Música Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti! Hoje é uma forma muito especial que eu venho aqui agradecer você que tem nos acompanhado no canal Cozinhando com Moretti. Hoje está passando dos mil inscritos no nosso canal. Isso é uma margem muito significativa para nós que estamos começando agora. E é por isso que eu venho agradecer você que está no outro lado da telinha por este momento muito especial. E para isso eu venho comemorar com você essa data mais do que especial com este bolo feito por minha esposa que ela preparou para a gente. Olha que maravilha! Obrigado pessoal! Fico muito grato a todos vocês. E continuem nos acompanhando no Youtube, inscrevendo em nosso canal, compartilhando, nos acompanhando no Facebook, Instagram, no Twitter e dando like em todos os nossos vídeos. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Tchau!